Keys pra jogos digitais de PC e consoles é na S-CityKey, tem link na descrição com cupom de desconto, cola lá! Jogos em mídia física, consoles e acessórios é na GamesHunter, links na descrição. E aí galera do canal do Estão do Games, sejam bem-vindos a mais um vídeo seguinte, mano, vamos falar hoje sobre jogos que estão fazendo sucesso até demais. Sim, tipo, é um sucesso avassalador, absurdo, que mano, sério, ninguém esperava que ia fazer tanto sucesso. Até tinha uma noção que seriam jogos bem-sucedidos e tal, mas que bateriam esses picos de jogadores absurdos e tanta popularidade assim, mano, ninguém esperava. Então vamos falar desses jogos insanos aqui hoje. Já aproveita e se inscreve aí no canal, pois são vídeos todos os dias, você não vai se arrepender. Deixa o like pra ajudar, até porque o YouTube entende que você quer ver mais vídeo, quando você dá like ele te recomenda e ativa a notificação. Enfim, sem mais delongas, parte pro vídeo! Vamos começar com o Five Nights at Freddy's, que voltou a estar em alta de novo depois de um período aí quieto, né? A final, mano, nossa, cara, o FNAF sempre fez muito sucesso desde o primeiro, só que aí sempre foi uma escadinha, tá ligado? A cada novo jogo, o YouTube para com vídeos sobre isso, a galera não para de falar disso. Quem é fã, faz parte da fanbase de FNAF, realmente é fanático pelo jogo e ele tem uma popularidade muito grande. O que é assustador é ver que um jogo que é de terror em sua base, né, é tão popular. Jogos de terror não costumam ser tão populares, porque não atingem todos os públicos. E é engraçado ver como o Five Nights continua em alta pra caramba, com o mais recente, então, aí tem gente explodindo no YouTube só de fazer vídeo dele, porque a galera tá indo atrás sem dó nem piedade. É a segunda vez que esse jogo aparece um vídeo do tipo aqui no canal, porque eu já fiz um vídeo mais antigo aí, sobre jogos que estavam em ascendência, estavam fazendo muito sucesso, e o FNAF era um deles e continua nessa ascendência, cara. Claro que não é tão popular quanto os outros jogos aqui dessa lista, mas ainda assim merece estar aqui, por ter uma fanbase muito, muito fiel e que tá sempre acompanhando os lançamentos. Agora, é claro que é mais fácil um jogo gratuito bombar. Agora você pega um jogo gratuito pra celular e que roda em basicamente qualquer celular, cara. Tipo, mano, você pode pegar uma pessoa, o celular mais merda do mundo, o jogo roda suave nele, é o Clash Royale, cara. Não é à toa que ele tem um sucesso absurdo, não para de crescer, não para de ter gente jogando. Eu mesmo conheço, tenho muitos amigos e familiares que nunca tocaram em videogame, e que tem o Clash Royale no celular e joga pra caramba, é viciado, tá ligado? Parênteses e amigos com celulares mó pequenininho zoado e tá lá jogando Clash, cara. Sem dó nem piedade no vício absurdo e gastando dinheiro no jogo. E eu vi um exemplo da popularidade de Clash aqui no Brasil, quando o esporte interativo, né, o E-Games, o quadro de games do esporte interativo, decidiu fazer um campeonato de Clash Royale. E, mano, cara, eu participei de um campeonato de FIFA no E-Games, inclusive ganhei esse campeonato entre youtubers, e a audiência nem se comparava com a audiência que deu no campeonato de Clash Royale. Tipo, foram centenas de milhares de views a mais, a galera realmente consome Clash com gosto, mano. Tudo bem que nós temos um grande espaço pra FIFA aqui, mas em relação a Clash, nossa, a FIFA nem se compara. Então, com certeza, o Clash merece estar aqui nessa lista, é um jogo que ainda tá em ascendência, ainda tem gente jogando, e a acessibilidade dele realmente dá esse toque a mais de popularidade. É um jogo acessível, fácil de jogar, gratuito, e que roda em quase qualquer celular. Então, mano, não tem motivos pra não dar bom. E por isso merece estar aqui. Ainda falando em jogo pra mobile, né, cara, nós temos um que pegou na oportunidade, né, mano. Tô falando do Free Fire, cara, ele é um jogo que realmente muita gente joga no celular, e muita gente até prefere ele a Fortnite PUBG, mas justamente porque ele saiu antes de Fortnite PUBG nos celulares, né. Os caras demoraram um pouco, chegou a galera do Free Fire, lançou um jogo extremamente semelhante, né, extremamente parecido, porque é um Battle Royale também, mas claro que tem suas características únicas, só que acabou pegando o público desses dois jogos que estavam carentes pra versão de celular, e acabou se tornando muito popular, velho. Ainda mais por ser gratuito, né, mano, então sendo de graça e leve também, a galera baixou sem dó nem piedade. Porque até então, quando ele foi lançado, ainda não tinha Fortnite PUBG pra celular. E hoje ele é super popular, mano, não é à toa que se você entra em alguma plataforma de streaming, seja Twitch ou qualquer outra, os top trendings lá que tá sendo assistido ao vivo, o Free Fire tá no meio. Mesmo com o Fortnite PUBG já tendo suas versões pra celular. Ambas gratuitas também. Então pra vocês verem como o oportunismo, né, cara, tipo, o timing certo faz com que as coisas deem certo. Foi o que aconteceu com o Free Fire. E como eu mencionei, né, tem também o Players on Ones Battlegrounds, o PUBG, que foi o jogo mais jogado de 2017 disparado, mesmo sendo um jogo pago da Steam, cara. Ele continua sendo pago pra PC, sua versão mobile já é gratuita, mas mesmo assim, mesmo sendo pago no PC, ele bateu todos os recordes de jogos mais jogados da Steam até hoje e o PUBG continua no topo, por mais que recentemente tenha caído bastante os players nele, por causa de um outro carinha que já já vai aparecer no vídeo. Ainda assim, o PUBG é muito forte e muito popular e disputa o pódio aí direto com o primeiro colocado dessa lista. Que é o Fortnite, né, cara. Fortnite também, assim como o Free Fire, foi um carinha aí que pegou no oportunismo, cara. Porque o PUBG tava fazendo muito sucesso, o Players on Ones Battlegrounds tava avassalando a internet ano passado e o Fortnite não era um jogo Battle Royale. Muita gente acha que o Fortnite nasceu sendo um Battle Royale, mas não. Ele era um jogo de sobrevivência, um jogo de fazer forte, sobreviver a hordas de zumbis, tinha nada a ver com Battle Royale. Só que aí, ele viu que o PUBG deu certo e decidiu lançar uma versão gratuita, Battle Royale. Só que misturando elementos do próprio Fortnite, que era a construção de cenários, gerenciar recursos e tal. E ele acabou aplicando isso junto à experiência de enfrentar vários jogadores e um só sobreviver, ou um grupo só sobreviver. Só que o ponto que ele pegou foi nisso aí, cara. Foi o jogo ser gratuito, free to play. Enquanto uma galera tinha que pagar aí pra jogar PUBG, uma outra galera acabou vendo uma oportunidade no Fortnite por ser gratuito. Então você tinha uma versão gratuita de um jogo tão bom ou até melhor que o PUBG. Eu não vou entrar nessa discussão de qual é melhor, vocês que discutam no comentário aí. Mas vocês tinham essa alternativa de graça. E aí, meu filho, o jogo foi pra cima. Esse ano aqui em julho ele atingiu 130 milhões, mais ou menos, de jogadores, cara. É muita gente jogando um jogo só. Ainda mais que Fortnite soube usar bem do marketing, né. Junto aí com o lançamento do Vingadores Guerra Infinita, os caras me colocam o Thanos como um personagem jogável no game. Você podendo se tornar o Thanos no meio da partida de uma maneira muito irada. É lógico que a popularidade do bagulho ia lá pra cima. Eles foram muito inteligentes. E aí os caras tão bombando em tudo, velho. Tanto na sua versão de PC, quanto nas de consoles. Agora tem pro Nintendo Switch, tem pro celular. Tudo gratuito. Você pode juntar e linkar as mesmas contas. Então, se você tá jogando no Play 4 ou no PC, pode ser a sua mesma conta com o mesmo personagem, mesmas customizações, coisinhas que você comprou e ganhou. Então, nossa, com certeza deixou todo mundo maluco. Enquanto no caso do PUBG, ele é apenas pago. E pago pra PC ou pra Xbox One. Contas separadas. E é claro, tem a versão dele mobile também, né. Que é gratuita. Essa é a única diferente. Mas o Fortnite dominou tudo. E tá dominando o mundo de uma maneira absurda. Por isso que ele tá aqui. Ele me deu a ideia desse vídeo. Tá bombando até demais essa parada. Tá dando até medo, tá ligado? E é claro que ele tá no pod dessa lista. Só podia, né. Bom, galera. Então esses são alguns jogos que estão bombando até demais, cara. Você concorda com essa lista? Quais desses jogos você já jogou ou costuma jogar? E qual que é o melhor deles pra vocês? Comente aí, tá certo? Já aproveita e se inscreve no canal. São vídeos todos os dias. Você não vai se arrepender. E deixa o like pra ajudar. Já que o YouTube entende que você quer ver mais vídeos quando você dá like. Enfim, muito obrigado. Grande abraço. Ativa a notificação. E aqui, gostando do game.